. 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 Eu não sei que é escorrer. Deve ter sido prestes. Estou uma ol飾adora! Deve ter sido vestidos. Não tenho nada assim. E isso, todo mundo estava fazendo ela. Vamos, vamos? Plus, auto. Beleza, melhor. Toca doque. Sua, tem? Sim. Sim. Qual é o mundo da parte aqui? Toca do mundo? Qual é o mundo da parte aqui? O que é isso? que o arrago é e não é que o arrago é então ele vai não é que o arrago é Próximo O que você está fazendo? Olhem! Excelente! Ok, é muito bom. Acabou-me. O que você está fazendo? 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 Não, é isso. O que você está fazendo? Let's go here. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Ok. É o que é isso? O que é isso? Não é difícil de se sentir. Mas o que é isso? Agora o que é isso? Não, 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 não. auch na horada toa a guess uh no hon langsam o O que é isso? O que é isso? Quem é o que é isso? Ok. 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 So I don't want to go ahead. So I can't go ahead. Ok. Just go ahead. Ok. Oh, não vai. Oh, não vai. Oh, não vai. Oh, não vai. Ah, 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 ah Ah, ah Quem tem um saque de escorrer? O que é que é que é que é que é? O que está acontecendo? É que... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, não... Todo mundo está aqui. Isso é melhor. A gente não está aqui... Ah, dão chuva. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto